Gente, olha como está meu pé de mandacaru. Eu plantei essa parte aqui, essa parte, aquela ali. Aí ela brotou, eu vim ali e tirei a ponta para consumir. Está vendo aqui a diferença? Aqui eu tirei a ponta para consumir. E aí depois não tirei mais. E olha como que brotou. O mandacaru plorifera muito bem. É muito fácil. Tem outro. E olha para cima. Esses brotos aqui, quando eles estão menores, é só tirar e preparar como se prepara a palma. Que consiste em simplesmente picar e refogar com temperos. O mandacaru não tem um gosto, assim, forte. Tem que temperar com azeite, sal e alho. E dá uma refogada para queimar a baba. E dá para consumir normalmente. Não tem gosto ruim, assim, para dizer, né? Porque as pessoas, às vezes, têm um receio de algumas plantas achando que é ruim. Nesse caso aqui não. Ele tem um leve sabor azedo e uma hortaliça normal. Não é muito consumida, mas tem muitos nutrientes. Vale a pena ter. Eu plantei esse pé aqui porque a intenção é fazer o consumo com mais frequência. Deixa ele crescer, assim, bem, né? Porque se a gente ficar cortando, quando está menor, o pé não aumenta. Agora que já está nesse tamanho, eu posso passar a consumir com mais frequência. Tipo aqui, ó. É só vir aqui e cortar aqui e fazer o uso. Mas dá para colher quando é menor também. Colher quando é menor é melhor para o sabor final. Apesar de não ter um sabor acentuado, a finalização do preparo fica mais gostoso. Quando é novinho. Quando o broto do mandacaru é novinho. Esse é o mandacaru da minha região aqui, né? Não sei se tem outras plantas com o nome de mandacaru. Já ouvi falar que alguns não têm espinho. Aí eu não sei.